O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível para consulta pela internet no site do Ministério da Educação. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 15 de fevereiro para comparecer às instituições de ensino em que foram pré-selecionadas para apresentar a documentação e fazer a matrícula.